Para vocês hoje é um dos dias mais importantes de vossas vidas. Hoje é o dia em que no futuro lembrarão com muito carinho a celebração solene deste momento, com a bênção de Deus e da festa com seus amigos e familiares. Mas você me mantém, mas você me mantém. Eu estou em um dos seus olhos, eu estou em um dos seus olhos. Não você sabe que você está em um dos seus olhos? E tudo que eu posso ver é você. E tudo que eu posso ver é você. There's so much that I have told you But it's all in my head Ask me anything you want to Cause the answer is yes I'll spend the rest of my life Na saúde e na doença Todos os dias de minha vida You must be my once in a lifetime In a lifetime You must be my once in a lifetime So before the storm has passed I just want to ask Can we make this moment last? Moment last So before the storm has passed I just want to ask Can we make this moment last? Moment last No, this doesn't happen twice No, this doesn't happen twice No, this doesn't happen twice You must be my once in a lifetime In a lifetime In a lifetime You must be my once in a lifetime I just want to say You must be my once in a lifetime No, this doesn't happen twice No, this doesn't happen once in a lifetime I just want to make this moment last